A competição dos sapos Era uma vez um grupo de sapinhos que organizaram uma grande competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão juntou-se em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou. Sinceramente, naquela multidão, ninguém acreditava que os sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo de uma torre tão alta. Eles diziam coisas como Oh, é difícil demais! Mas... Eles nunca vão chegar ao topo. Eles não têm nenhuma chance de sucesso. Desistam! A torre é muito alta. Os sapinhos começaram então a cair. Um a um. Só alguns poucos continuaram a subir mais e mais alto. A multidão continuava a gritar. É muito difícil. Ninguém vai conseguir. Outros sapinhos cansaram e desistiram. Porém, um único sapo continuou a subir e a subir e ele não desistia. No final, todos os sapos tinham desistido de subir a torre. Apenas um, que depois de um grande esforço, foi o único a atingir o topo. Naturalmente, todos queriam saber como ele conseguiu. Um dos sapos perguntou então ao campeão onde ele encontrou forças para atingir o objetivo. O sapo explicou que ele era surdo e que quando viu a multidão aos gritos, imaginou que estavam encorajando a se esforçar mais até alcançar o topo da torre. Legenda Adriana Zanotto